Fala galera, beleza? Antes de vocês começarem a ver esse vídeo aí, por favor, não deixem de se inscrever no canal pra poder concorrer à promoção RDTV 10K, são vários prêmios aí que estão condicionados a gente chegar a 10 mil inscritos no canal até o fim do ano. E é isso, não deixem de se inscrever e muito obrigado aí, agora curta o seu vídeo aí, tenho certeza que vai ser foda. Abraço! Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos aí a mais um vídeo da Róis da UTV. E hoje aí comentando Fairy Tail, o que a gente vai falar aí desse capítulo que o Machima vem nessa sequência louca aí nessa guerra com o Racade, seja lá qual for, Lacarde, a romanização do nome dele. Teve o raio do orgasmo, descobriu que é a Mavis, que é a mãe dele, e agora teve aí o tumor do Natsu, tá pegando fogo, tá foda, vai morrer. E aí, dedo da mente, do coração do Natsu, né, vamos descobrindo as memórias do passado dele. Eu confesso pra vocês que com Fairy Tail falta muito, muito estudo e releitura. Eu não tenho a menor ideia do que que serviu, qual o motivo dessa viagem do tempo dos Dragon Slayers. Eu acho que é pra matar o Anologia, né, mas se você sabe, leitores de Fairy Tail, que por favor me expliquem aí, porque eu não lembro mesmo. Mas enfim, foi legal ver lá a família do Zeref, do Natsu, tudo bonitinho, né, o dragão chegou lá, atacou, aí ele ressuscitou o Natsu, aí tinha os Dragon Slayers lá, criança, que como eu já pedi, por favor me expliquem, porque eu não tenho ideia do motivo disso, nem da viagem do tempo. E aí, o Zeref some, porque o Natsu fica puto, aí veio o Sting da mente dele, e aí, vamos lá, isso vai revelar qual é a verdadeira natureza desse seu tumor aí. E, sei lá, eu não tenho a menor ideia do que pode ser, e se vocês têm alguma teoria aí, eu tô se livre pra comentar. E aí, falando em Sting, sei lá como ele apareceu lá, teve alguma coisa a ver com o Frid, e aí ele parte pra cima do Arcade lá, e dá-lhe porrada, velho. Só que como ele é o Dragon Slayer da Luz, ele come lá o raio do orgasmo dele, e se recupera, e tá pronto pra outra, vai partir pra porrada. Foi uma solução cretina, mas isso faz parte do conceito de Fairytale, já viu várias lutas que o Natsu comeu o fogo do inimigo, que o Gazile comeu o metal do inimigo, então, foi uma saída tirada do cu, mas, dentro do universo de Fairytale, é isso aí que acontece mesmo. E vamos ver se, pelo menos, no capítulo que vem, rola uma porradinha legal, né, porque, pelo menos, a porradinha tem que ser interessante. Mas vai rolar poder da amizade, de soco, assim, na cara só, e acaba a luta, como costuma acontecer em Fairytale, vamos esperar que não. E é isso, dá o seu joinha aí, troféu joinha, se inscreve no canal, comenta, e é isso aí, galera. Beijo, fui!